Cumprimento a presidente da mesa, Sabrina Fernandes, demais integrantes, vereadores mirins, público aqui presente e aos telespectadores da TV Legislativa. A todos um bom dia. Hoje vou falar um pouco sobre preconceito racial. Preconceito racial é a discriminação de pessoas por causa da sua raça, cor ou pele. Em uma partida de futebol entre o Barcelona e o Villarreal, em 27 de abril, Daniel Alves foi vítima de preconceito. Quando o lateral direito se preparava para cobrar um escanteio, um torcedor jogou uma banana em campo. Ele não pensou duas vezes e comeu a banana. A comparação entre negros e macacos é racista em si. Mas enfim, até quando vamos aturar atitudes como essas? Em pleno século XXI, ainda existem pessoas assim, que acham que porque alguém tem aparência física diferente, seu caráter também será diferente. Neste caso, teve uma grande repercussão, pois ele é um jogador de futebol famoso. E as pessoas que não são famosas, como ficam? A cada dia que passa, existe cada vez mais pessoas sofrendo com o racismo. Acho que o racismo nada mais é que a ignorância e a falta de diversidade cultural por parte das pessoas. Se cada um pensasse melhor e respeitasse a opinião do outro, com certeza teríamos um mundo melhor e sem essas opiniões mesquinhas. Uma vez, Martin Luther King disse Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos serem julgados pela sua personalidade, não pela sua cor de pele. Muito obrigado pela atenção de todos.